2022 é o ano em que o Brasil completa 200 anos da sua independência, né? Nós temos o bicentenário da independência do Brasil. E ao longo desse tempo todo, de 1822 até agora, nós vimos serem erguidos várias homenagens aos grandes atores da independência, como, por exemplo, Dom Pedro I, que ganhou estátuas e monumentos. E nós também vimos serem construídos alguns monumentos e homenagens ao tal do Grito do Ipiranga, que teria inaugurado a nossa liberdade política. Mas cá entre nós, será que essa independência foi feita de fato por um grito de uma pessoa às margens do Rio Ipiranga? Será que não tiveram outras pessoas envolvidas nesse processo? E será que o grito de uma pessoa pode ser responsável por tornar independente um país inteiro, especialmente um país do tamanho do Brasil? Levando em conta que esse é um ano especial por ser o bicentenário da independência e por ter eleição, que provavelmente vai fazer esse assunto ser usado bastante no Brasil, a gente decidiu aqui no Historiar-se fazer um vídeo mensal com temáticas da independência para nós pensarmos juntos sobre que tipo de independência do Brasil a gente quer comemorar. Então vem comigo depois da vinheta, porque hoje a gente vai pensar afinal, que independência foi essa? E o que dela a gente quer comemorar? Quando nós falamos em independência do Brasil, muito provavelmente a imagem que vem à cabeça da maioria das pessoas do Brasil é o quadro Independência ou Morte do Pedro Américo. Esse quadro foi encomendado pelo governo do Dom Pedro II, que era filho do Dom Pedro I, que é quem teria inaugurado a independência com o tal do grito. Ocorre que essa pintura, que talvez seja uma das maiores representações na memória coletiva que nós temos na independência, foi feita há mais de 60 anos depois que aconteceu a independência, porque ela foi concluída em 1888. E por mais que o Pedro Américo tenha recorrido a fontes, cartas, retratos de outras pessoas, enfim, para realizar essa obra, a gente não pode dizer que essa pintura dele retrata fielmente o que aconteceu. Porque como toda imagem, como toda pintura, enfim, ela mostra uma versão do que aconteceu e uma representação do que aconteceu. E nessa versão e nessa representação, tem interesses envolvidos. Percebam que essa pintura se foca no Dom Pedro I, na sua postura heroica, assim como na volta dele está parte do povo brasileiro, que é majoritariamente branca na pintura, vale dizer, e todos estão comemorando. Dom Pedro e a sua comitiva estão com trajes adornados oficiais, com exceção do povo à esquerda, que está com trajes mais simples. Nós vamos fazer um vídeo específico sobre as imagens da independência do Brasil, então eu não vou ficar muito tempo nesse quadro. Mas vamos perguntar a partir dele. Por que será que a figura do Dom Pedro foi transformada em heróica? Será que ele foi mesmo um herói? Será que um homem seria capaz de dar um grito e transformar o Brasil inteiro em um país independente? Ocorre que, para fazer essa escolha de transformar o Dom Pedro em um herói, ocorreram diversos silenciamentos da volta dele e de outras coisas que aconteceram no período. Tem outros sujeitos nesse processo que demoraram a ser reconhecidos. O primeiro deles, e o mais óbvio, eu acho, é a esposa de Dom Pedro, Leopoldina, que depois ficou conhecida como Imperatriz Leopoldina, que fez grandes movimentações políticas para que ocorresse essa independência do Brasil. E tem outros sujeitos que hoje vêm sendo glorificados, inclusive por alguns movimentos políticos, como José Bonifácio, que era da composição do governo do Dom Pedro I, e hoje muito exaltado por uma parte do liberalismo brasileiro. Ainda assim, quando a gente pensa em silenciamento, quer dizer por que escolheram o Dom Pedro e não os outros, a gente tem que pensar onde estava o povo brasileiro neste processo. Não teve batalhas, não teve conflitos, não tiveram disputas na independência do Brasil? Afinal, nós sabemos que mesmo que o Brasil tenha contraído uma dívida para se tornar independente, houveram batalhas para que a independência se concretizasse. Olhando para essas batalhas, a gente pode ver um pouquinho mais da participação popular. Nós podemos ver, por exemplo, a participação da Maria Quitéria, que foi uma mulher que ingressou nas batalhas ao lado brasileiro, contra os portugueses. Mas por que, então, se existem outros sujeitos, outras partes da população, enfim, nós seguimos lembrando apenas do Dom Pedro e apenas do quadro Independência ou Morte do Pedro Américo? Justamente porque essa representação sobre o passado, essa narrativa sobre o passado, ela foi constantemente martelada na nossa cabeça. E aqui a gente pode pensar tanto pela mídia, quanto pela escola, porque até alguns anos atrás essa era a narrativa oficial que se contava na escola, e em algumas escolas ainda é. E nós vamos internalizando essa narrativa. Nos primeiros 30 anos do século XX, ali entre 1900 e 1930, o Estado de São Paulo estava ganhando uma grande força econômica, por ser um grande produtor de café e também pela sua produção industrial. Nesse contexto, quando teve o Centenário da Independência, quer dizer, em 1922, o governo paulista chegou a encomendar grandes obras, enfim, para falar do papel paulista na Independência. Afinal de contas, o tal Grito do Ipiranga teria acontecido em território paulista, e não carioca. Então foi construído, por exemplo, o Memorial à Independência, que só ficou pronto depois do Centenário da Independência, mas ainda assim traz essa versão heróica, em que traz o ódio ao herói Dom Pedro, que libertou o Brasil em solo paulista. Tudo isso porque São Paulo queria mostrar a sua importância, não só econômica, mas também a importância na história do Brasil. E aí foram eleitos esses personagens, como Dom Pedro I e o Grito do Ipiranga, e depois também seriam eleitos as figuras dos bandeirantes. Nesse mesmo sentido, a gente tem a construção que eu acho engraçadíssima, que é um monumento chamado Casa do Grito, que fica lá em São Paulo, as pessoas podem visitar e tal, que teria sido a casa próxima de onde teve o Grito do Ipiranga. Gente, esta casa foi escolhida para ser a Casa do Grito porque ela é uma casa antiga em São Paulo, parecida com a casa que aparece no quadro do Pedro Américo. Quer dizer, não sabemos nem se essa casa estava ali perto, mas como ela é parecida com um quadro que foi feito 60 anos depois da Independência, ah, essa aí é a Casa do Grito. Por outro lado, com o Centenário da Independência do Brasil, nós tivemos também outros movimentos, mas por outro lado, de sociedade civil, como a Semana de Arte Moderna, em 1922, que passou a questionar um pouco da produção artística brasileira, pensando, ué, será que eu sou obrigado a seguir os padrões europeus? Eu não posso criar uma coisa brasileira, uma coisa híbrida, enfim? O que é uma discussão muito legal. Eu não vou fazer um vídeo específico sobre a Semana de Arte de 22, porque a professora Annelise está fazendo uma playlist muito legal no canal dela, então vou deixar linkado aqui embaixo nos cards, vocês podem ir lá olhar, está sensacional. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que essa atribuição heróica ao Dom Pedro e depois o protagonismo dado à Leopoldina e o José Bonifácio são construções históricas. E essa construção histórica, ela foi, é e provavelmente será ainda muito utilizada para fins políticos. Por exemplo, para afirmar a importância de São Paulo, como aconteceu no início do século, ou então para afirmar a importância do exército, como tem sido muito feito hoje, ou então para afirmar e criar um patriotismo brasileiro. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que na época da ditadura militar, os desfiles cívicos na data da independência eram de extrema importância para criar um patriotismo brasileiro. Nesse primeiro vídeo sobre a série da independência, com essas questões que eu coloquei, a gente queria propor a seguinte reflexão. Afinal, 200 anos depois da separação política do Brasil com Portugal, o que nós queremos lembrar? O que a gente quer enfatizar nessa memória? E, a partir disso, o que a gente quer comemorar em relação à nossa independência? Será que a gente vai continuar pensando ela enquanto um ato isolado de um homem ou então da sua família real? Ou a gente vai, enfim, conseguir pensar a independência enquanto um processo mais amplo? Será que a gente vai conseguir pensar o que a sociedade fez no processo da independência? Quer dizer, onde estavam as mulheres e o que faziam? Onde estavam as pessoas negras e o que faziam? Eles tiveram algum envolvimento com a independência? E as pessoas mais pobres? Será que a independência foi feita só pela elite intelectual? Ao longo desse ano, uma vez por mês, nós vamos pensar um pouco sobre essas questões juntos. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like para ajudar na divulgação. Comentem ideias que vocês têm curiosidade de saber sobre a independência, o que vocês achem legal falar, enfim. Não deixem de compartilhar esse vídeo para a gente potencializar essa playlist, especialmente nesse ano de muita disputa política que vai existir em torno do Bicentenário da Independência. Como sempre, nós temos referências bibliográficas aqui embaixo, para quem tiver interesse. E um destaque especial para uma publicação da editora Contexto, que é um resuminho de debates historiográficos, enfim, sobre a independência do Brasil que foi lançada esse ano. Ela faz parte de uma coleção da editora que busca explicar de forma didática vários assuntos. e aí nós temos esse volume da Independência do Brasil para nos ajudar nesse debate esse ano também. As nossas redes sociais vão estar ligadas aqui embaixo também. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.